Música Bem amigos do Dimensão News, a nossa reportagem hoje está aqui em Tramandaí, falando com o Marcio, que é proprietário desta linda farmácia, e também com a ganhadora de 5 mil reais. Olha só, 5 mil dá para fazer muita coisa. Essa promoção da Sanar, Marcio? Essa promoção da Sanar, ela faz parte de toda a rede da Sanar, que compõe 140 lojas no estado, e a nossa unidade de Tramandaí dessa vez foi a sorteada. São um total de 10 prêmios de 5 mil reais e no final um Renault Kwid. Essa é a quarta vez? Esse é o quarto prêmio que está saindo para as lojas, né? A primeira da tua filião? Isso, a primeira. Tramandaí foi contemplada, né? Quanto tempo nós estamos com a Sanar em Tramandaí? A Sanar em Tramandaí está em torno de 2 anos. Vendendo bastante, vende tudo, medicamentos, perfumaria? Graças a Deus, vendendo toda a linha de medicamentos, perfumaria, né? Tudo que precisar aí para o pessoal aqui do bairro, da região. E essa promoção agora que a Sanar, pela tua filial, está fazendo, e essa moça bonita, a Veridiana, né? Tudo bem, Veridiana? Passa para cá, tudo bem? Tudo bem. Sentiu feliz, né? Muito, muito. Ajuda no bolso? Nossa, ajuda muito, né? Veridiana, vamos falar agora, olhando para aquela câmera lá, e falar para a gente assim, entrou 5 mil reais no bolso. 5 mil reais no bolso, hoje ajuda em quê? Ajuda muito, né? Até porque eu tenho uma filha, tenho mais os meus dois meninos que moram em Camacuã, tenho a minha família e mais um na barriga, né? Estou gestante de 5 anos. Já, né? Parabéns. Obrigada. Então, vem uma ótima hora, né? Para me ajudar e ajudar a minha família também, né? Porque a gente experimenta aqui e dali e dá para fazer muita coisa, né? É um décimo terceiro na metade do ano. Maravilha, né? Veio justamente. Justamente, uma bênção. E o que que tu comprou, assim? Tu te lembra o que que tu comprou para ganhar esses 5 mil reais aqui da Sanar? Não, eu não lembro. Eu creio que seja de flauda, né? Porque eu compro muita flauda aqui. Muita flauda. E os preços na Sanar são bons? São bons. Fora o atendimento, né? Na frente do Marcio, eu falo. Eles são ótimos. As meninas atendem super bem. Estão sempre prontos para ajudar. Então, é diferenciado mesmo. É bom. Tá bom, que coisa linda. Bom, então vocês, esses 5 mil veio na hora, assim, justa, né? Para ajudar hoje, né? No mês a mês. Muito. Veio para ajudar mesmo, né? Está de parabéns a Sanar. Está de parabéns. E eu vou ganhar o carro ainda. Olha só, Marcio. Me conta a história do carro. O carro. O carro, no final da promoção, agora nós estamos no quarto sorteio. Então, vão ser 10 sorteios de 5 mil. O décimo primeiro sorteio vai ser de um Renault Kwid. Então, tomara que saia para alguém aqui de Tramandaí, né? Com muita força de pensamento positivo aí, vai sair. Tá certo, então. Então, automaticamente, está nessa? Estou nessa, né? Até lá, vou comprar muita coisa ainda. Vai comprar muita coisa aqui? Vou sim. Tá bom, então. Marcinho, obrigado. Obrigado. A gente fica feliz em ter aqui a nossa ganhadora e em poder proporcionar essa alegria a todos. Vou mostrar para vocês agora, telespectador, um pouco das imagens, o que a Sanar tem aqui dentro de bonito para mostrar para vocês. Perfumaria, tudo em medicamento, vale a pena. Nosso telefone? É 3684-1741. 3684-1741. Localidade? É Avenida Alberto Pasqualini. Avenida? Alberto Pasqualini. Próximo à UPA. Olha só, bem fácil, então, tá? Bem aqui no bairro central de Tramandaí. Ok? Mais alguma coisa? Para o pessoal participar da promoção, é só vir fazer a compra de 20 reais em perfumaria, né? Que são não medicamentos e já está participando. Cada compra é mais um número da sorte. Acabei de descobrir o que tu comprou. Tu comprou 20 reais em perfumaria e ganhou 5 mil reais em dinheiro. Olha só. Como vale a pena vir comprar? Uma delícia. Tá bom, então, gente. Vamos mostrar para vocês o que a Sanar tem aqui, ok? Muito obrigado pelo carinho, Márcio. A gente volta. E você que está aí junto conosco no boletim do Dimensão News, pode acessar nosso Facebook, nosso YouTube, nosso Instagram. Ok? A imagem de Rogelio Almaral, edição do Ricardo Bueno. José Bueno para o Dimensão News, a rede da informação. Vem para cá. Música Música